E gente, um homem de 38 anos morreu afogado ontem à noite aqui, nesse local, Balneário da Amizade, em Presidente Prudente. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima passou por procedimentos de reanimação por uma equipe de resgate, mas morreu no local. Os bombeiros disseram que o homem tinha sido advertido para que não ultrapassasse ali as boias de segurança, mas teria desobedecido as orientações. Segundo a Prefeitura de Prudente, o Balneário da Amizade conta com placas e boias indicativas ali na área de limite para banho, além da presença do Corpo de Bombeiros.